Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística Aplicada à Educação Física. E nesse vídeo eu vou trazer um exemplo real para você sobre um dos temas que nós estudamos em estatística, que é a correlação de dados e também o coeficiente de determinação. Então esse vídeo aqui vai tomar como base esses conceitos principais de correlação de dados, mas a gente vai discutir outros temas, lembrando das últimas aulas também. E é uma coisa real, tá? Depois, inclusive, você pode ir no Google e pesquisar este artigo científico que foi publicado com essa tabulação de dados que você está vendo na tela agora, no Microsoft Excel. O que significa tabulação de dados, Moa? Tabulação de dados é quando você vai fazer uma pesquisa e depois pega os dados da pesquisa e coloca no software. Nesse caso caso aqui nós utilizamos o Microsoft Excel. Então deixa eu contar a historinha para você, para você entender a paradinha, para que nós possamos discutir esses temas importantes ao longo desta aula, certo? Bom, olha só, quando eu dei aula na graduação, hoje não estou mais na graduação, pode ser que eu venha a trabalhar novamente na graduação, eu dava aula em cursos como nutrição, fisioterapia e também, é claro, na educação física. E nós tínhamos o TCC, né? O TCC que apavora todo mundo. O curso era presencial, totalmente presencial, era antes ainda da pandemia Covid-19, então era uma coisa muito séria. Inclusive a gente cobrava bastante dos alunos em relação ao comprometimento do TCC. Eu tive uma aluna, professora hoje, inclusive, uma das grandes professoras aqui da região, que é a professora Natália Petri. Ela me buscou para orientá-la no seu TCC e ela queria trabalhar com imagem corporal. A imagem corporal é um dos temas que hoje está no meu livro, um livro de Antropometria e Composição Corporal, tem um capítulo que eu escrevo somente sobre a imagem corporal. E ela veio buscar essa orientação, ela queria fazer algo com a imagem corporal. E eu propus, então, para ela fazer a imagem corporal, insatisfação e distorção com a imagem corporal em homens e mulheres praticantes de musculação, aproveitando que ela estava fazendo um estágio numa academia, uma academia grande aqui da região e ela podia, então, aproveitar isso, né? E fazer a sua pesquisa lá. E é interessante porque a imagem corporal pode ser avaliada de várias formas e uma das formas é pelas escalas de silhuetas, que é o que você está vendo na tela aí agora. Essas escalas, elas são validadas por uma pesquisadora brasileira, inclusive, e tudo bem, tem as suas limitações, eu sei disso, tudo bem, não tem problema nenhum, porque a escala é bidimensional, isso significa dizer que você só consegue ver a altura e a largura, você não consegue ver profundidade, né? Então, a gente não consegue ver. Mas essa escala é bem interessante porque a gente começa a trabalhar alguns aspectos de insatisfação e distorção com a imagem corporal. Fazendo um parênteses, no curso de proporcionalidade corporal aqui no EducaFit, eu também explico como que você faz a identificação de insatisfação com a imagem corporal e com a distorção da imagem corporal. As duas coisas você pode fazer. Bem legal, tá? Bem bacana. Bom, a professora Natália, hoje professora, né? Ela ficou na dúvida, tá? Como é que eu vou fazer, então, professor? Alguma ideia, assim, claro, sentamos, discutimos, e eu lancei essa proposta pra ela. Ó, você pode pegar a escala de siruetas e vai do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o número 15, tanto para masculino quanto para feminino, ambos os sexos. E o estudo é muito simples. Nós vamos precisar que você faça um questionário onde você consiga algumas informações da pessoa, ok? Ou seja, as variáveis da pessoa, né? As variáveis. E eu foquei apenas nas variáveis quantitativas, porque as variáveis quantitativas a gente consegue fazer a correlação de dados. Nós conseguimos fazer isso aqui, ó, correlação de dados. A correlação de dados é mais interessante para variáveis quantitativas, ou seja, variáveis numéricas, ok? Então, saca só. Quando você mostra uma figura para uma pessoa, você faz duas perguntas, simples assim, tá? Duas perguntas. Como você se vê e como você gostaria de ser? Então, vamos pegar aqui, ó, essa figura aqui masculina, tá certo? Vamos pegar essa figura masculina e, se alguém perguntar pra mim assim, ó, Moa, como você se vê? Eu vou olhar com calma, eu vou olhar com calma aqui e eu vou dizer o seguinte, olha, eu me vejo hoje na figura 4, na figura 4. O pesquisador vai anotar o número 4, Moacir se vê como 4. Segunda pergunta, como você gostaria de ser? Eu vou lá, observo de novo e digo, olha, eu gostaria de ser 5. A pesquisadora vai lá e anota, o Moacir gostaria de ser 5. Tá vendo que são dois números? 4 e 5, ou seja, variável quantitativa, ok? Por meio dessas duas respostas, a gente consegue identificar a insatisfação e a distorção. O que é a distorção e o que é a insatisfação? A distorção refere-se a como você se vê em relação ao que você realmente é. Então, todos nós temos uma figura dessa. Qual que é o valor para saber qual figura eu sou? O IMC, que também é uma limitação. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o IMC tem uma limitação, porque não estratifica a composição corporal. O IMC apenas vai dar um peso dividido pela altura quadrada, só isso. Então, o IMC tem essa relação. Ou seja, para mim, Moacir, e para você também, tem uma figura representativa para a nossa altura e para o nosso peso, ou seja, para o IMC. Então, por exemplo, eu sou a figura 4. Se eu sou a figura 4 e eu estou me vendo como 4, eu não tenho distorção nenhuma, nenhuma, porque eu sou de fato 4, de acordo com o IMC. Eu estou me vendo 4. A questão maior é a insatisfação. A insatisfação é a diferença entre o que você se vê para o que você quer ser. Se você quer ser maior do que você se vê, você tem uma insatisfação positiva. Se você quer ser menor do que você se vê, você tem uma insatisfação negativa. Ou seja, você tem uma insatisfação pela magreza e pelo excesso, digamos assim. Hoje, a gente não usa mais isso. A gente usa insatisfação negativa e insatisfação positiva. Então, já vou mostrar para você os dados, tá? Bem legal, né? Então, a gente faz esse tipo de pergunta, né? Só que, claro, tem muitas limitações. Não é perfeito, mas serve para a gente ter uma noção. Olha só, o bacana disso tudo aí é porque pode acontecer, como aconteceu no estudo da Natália, depois até eu posso mostrar aqui os dados para vocês, é que tem mulheres que elas se veem, por exemplo, aqui na figura 11, né? 11 ou 12, né? 15, 14, 13, 12, ela se vê na 12 e quer continuar na 12. Ela não tem nenhum problema com isso. Só porque isso é preocupante, porque a pessoa está obesa. A obesidade é uma doença e pode levar essa pessoa a ter alguma complicação. Então, cabe o profissional de educação física mostrar, ó, tudo bem, você está satisfeito como você está, mas a forma como você está pode levar um quadro, por exemplo, de hipertensão, pode levar um quadro, por exemplo, de diabetes, pode levar, a gente sabe disso. A obesidade está relacionada com esses quadros, certo? Mas só para você ter uma ideia do que a gente fez, assim, inicialmente. Então, a Natália, quando ela encarou esse projeto aí, né, ela foi lá e fez uma pesquisa com, olha só, 138 participantes. O artigo está publicado na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, tá certo? Então, eu pedi para ela fazer algumas análises importantes de algumas variáveis, né, como por exemplo aqui, ó. O tempo de treino, né, o tempo de prática de exercícios físicos em meses. Por que em meses? Porque a gente pode tornar essa variável bem mais abrangente, né, porque um ano, dois anos, a diferença é um. Mas 12 meses para 24 meses, a diferença são 12, né? Então, a escala fica maior, o que permite uma análise mais interessante. Aqui a questão do sexo, se é masculino ou feminino, né, para a gente poder fazer a divisão da satisfação e da distorção em relação ao sexo. A idade dos participantes, né, os anos de estudo. Então, veja que aqui eu não trabalhei com escolaridade, mas sim com anos de estudo. Se a pessoa, ela completou o ensino médio, a gente calculava uma quantidade de tempo ali, colocava como variável quantitativa. Então, a gente saía de uma variável qualitativa, né, que é a escolaridade, como a gente viu nas aulas de variáveis, para uma variável quantitativa. Por que isso? Porque se eu transformasse uma variável quali para quanti, eu podia fazer correlação de dados. O percentual de gordura pelo EMC aqui, na verdade, a gente estimou o peso da pessoa e a estatura da pessoa. E olha só, não foi feito nada com balança e com estadiômetro. Apenas a pessoa respondia, ah, eu tenho 78 quilos, 1,76 m. Mas, Moa, pode fazer isso? Pode. Porque a literatura diz que o peso e altura autorreferido tem correlação forte com o aferido. Então, se nós fôssemos aferir o peso e a estatura, daria 77,8, 78,1 e a estatura daria 1,76 ou 1,75,9. Então, assim, é muito próximo. Estatisticamente falando, não tem nenhuma diferença praticamente. E calculamos o IMC também. É muito fácil, né? É só você pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Mas vamos lá, vamos continuar. O que é esse real aqui? É a imagem que a pessoa pertence de acordo com o IMC. Então, tem as faixas do IMC. Vai lá no curso de proporção corporal que você vai ver essa aulinha lá, que eu mostro essa tabela, inclusive, de relação entre o IMC com a figura. O IMC de 25,18 para esta mulher, o real é a figura 6. Ou seja, para essa mulher aqui, para essa nossa primeira participante, que treina há 3 anos, há 36 meses, tem 28 anos de idade, 11 anos de escolaridade. Então, 11 anos, nós computamos aí com o ensino médio completo, 78 quilos e 1 metro e 76. Então, mulher alta, né? A mulher alta, 1 metro e 76, uma mulher alta. IMC de 25,18. Este IMC de 25,18 corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a essa figura aqui. Essa figura aqui é a figura que corresponde a essa avaliada número 1, essa participante número 1. Essa é a figura real dela, de acordo com o IMC, com o peso e com a altura. Então, aqui está o real. A gente colocou aqui o real, que a figura representa de acordo com o IMC, o que o IMC representa de acordo com a figura. como se vê? Olha isso. Olha só isso. Como ela se vê? Ela se vê como o número 9. Está vendo? Ela se vê dessa forma aqui. Isso aqui é 6, 7, 8, 9. Ela se vê aqui. Aqui ela se vê. Nessa figura. Está vendo? Então, ela tem uma distorção. Porque, na real, ela é o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, né? 6. Ela é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é aqui. 7, 8, 9. E está se vendo aqui. Então, ela tem uma distorção positiva. 3. O que isso significa dizer? Que ela está se vendo maior do que ela realmente é. Essa é a interpretação qualitativa. Ela está se vendo maior do que ela realmente é. A insatisfação reflete a diferença entre a figura que a pessoa quer ser pela figura que ela acha que ela é. Então, olha que curioso. Vamos lá. Vamos de novo. Essa mulher aqui, ela, na real, é o número 6. Mas ela diz que ela é 9. E está vendo que tem um menos 3 aqui? O que significa esse menos 3? Significa que, ao perguntar para ela como você gostaria de ser, ela gostaria de ser o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui. Ela gostaria de ser essa aqui. Por quê? Porque 6 menos 9 vai dar menos 3. Eu tenho que pegar o corpo que ela se vê e diminuir pelo corpo que ela acha que ela é. Então, olha que curioso. Ela quer ser o que ela já é. O que ela já é. Na real, ela já é o 6. E ela quer ser o 6, mas ela não se vê 6. Isso é distorção e insatisfação da imagem corporal. Se bem trabalhado, ela não teria esse problema. Ela seria 6, eu me vejo como 6, eu quero ser como 6. Pronto. Queria tudo zero. Não teria distorção e não teria insatisfação. Então, ela estava se vendo o 9, mas na real é 6. E ela quer ser o 6, que na real ela já é daquele jeito. Isso é muito curioso. Do ponto de vista psicológico, isso é bacana. Por isso que esse estudo fez muito sucesso. Hoje é um dos artigos mais citados que eu tenho. Inclusive, é um artigo bem citado. Foi muito bem escrito a parte final do artigo. Aqui eu estou mostrando só os dados para você. Mas olha só que bacana. A participante número 2, também do sexo feminino. 6 meses de prática. Meio ano. Ensino superior completo. 15 anos de estudo. 79 quilos, 1,59 m. Um MC de 31,25. Ou seja, obesidade grau 1. Então, para ela, para esta mulher aqui, a figura real dela é a 9. Então, aqui. 1,2,3,6,7,8. Essa aqui é a figura real dela. A figura real dela é essa aqui. Ok? A figura real dela é essa. Ao perguntar para ela como ela se vê. Olha só. Ela se vê 12. 10, 11, 12. Ela se vê aqui. Olha a diferença. Mas a pessoa se vê aqui. Agora, você perguntando como ela gostaria de ser. Ela gostaria de ser o próprio 9, cara. Para você ver como é complexo trabalhar com o corpo da pessoa. Seja masculino, seja feminino. A mulher tem a tendência de se ver maior do que ela é. E ela quer ser menor do que ela realmente é. É uma tendência. Nós confirmamos isso em alguns pontos, assim, também nesse estudo. Então, veja como é engraçado, né? Como é engraçado. Aqui, ó. A participante número 5. Ó. Veja que curioso. 47 anos de idade. Já treina há 60 meses. Há 5 anos. 73 quilos, 1,68. Uma mulher alta, né? 47 anos, mulher alta. IMC em sobrepeso. Qual é o real dela? 6. Ela se vê 6. Então, ela não tem distorção. Ela é 6 e se vê 6. Mas ela quer ser... Ela quer ser 2. Ela quer ser 2. Porque ela tem menos 4 de insatisfação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ela está aqui. Ela tem consciência que ela está aqui. Ela realmente é. Ela disse, não, eu estou aqui. Ou seja, distorção não tem. Porque ela está vendo realmente o que ela é. Mas ela quer ser o 2. Com 47 anos de idade, ela quer ser o 2. Isso é insatisfação. Porque ela não quer o que realmente é. Ela quer o que ela não é. De acordo com o MC, claro. Então, é muito massa trabalhar isso tudo de imagem corporal. E aí vai. Tem 138 participantes para analisar. E nós analisamos, escrevemos um artigo. Tem um masculino também, que se vê menor do que ele realmente é. Você vê aqui. Mulheres com insatisfação de menos 7. Está aqui. Vamos analisar isso aqui. Olha isso. A participante número 50. Sexo feminino, 31 anos de idade. Ensino médio completo. 73 kg, 1,62 m com sobrepeso. Na real, ela é o número 7. Ela se vê 13. Ou seja, 6 pontos de distorção. E ela quer ser 6. Porque tem 7 pontos negativos aqui. Então, vamos ver o seguinte. Ela é 7, se vê 13 e quer ser 6. Ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é essa aqui. Se vê assim, 13. Ela é isto aqui. E se vê isto aqui. E quer ser essa aqui. Está vendo? É muito curioso trabalhar com a parte psicológica, comportamental em relação ao seu físico. É muito interessante. Ficou um belo estudo. Mas, moça, você não falou nada sobre a correlação. Não entendi onde é que vai entrar a correlação. Ah, meus queridos. Mas você vai entender aonde vai entrar a correlação de dados. Bom, uma das minhas principais hipóteses, né? Era em relação ao tempo de prática de exercício físico, à escolaridade e também aos aspectos antropométricos em relação à distorção. O que nós levantamos como hipótese é o seguinte. Bom, será que quanto mais eu faço exercício, menos eu tenho distorção e menos eu tenho insatisfação com o meu corpo? À medida que eu vou aprendendo sobre o meu corpo? Será que conforme passando a idade eu vou me tornando mais experiente na minha vida? Isso aqui vai se tornando algo, tanto faz a minha, se eu tenho distorção ou não? Outra questão que nós também nos levantamos. Será que a escolaridade interfere nos aspectos de como a gente se vê? Outro ponto. Será que o peso, o peso corporal, interfere na distorção e na insatisfação? Então, isso tudo nós podemos discutir por meio da correlação de dados. Como assim, Moa? Assim, ó. A correlação de dados, ela faz uma relação, como o próprio nome diz, entre duas variáveis, ok? Variável número 1, vou botar aqui para você, e variável número 2, certo? Então, para eu poder te contar essa historinha ali da imagem corporal, para continuar, na verdade, a história da imagem corporal, eu preciso dar um exemplo do dia-a-dia, tá? Para te dar um exemplo do dia-a-dia, para a gente botar isso mais na prática e depois voltar para a educação física. A correlação de dados, ela vai pegar duas variáveis quantitativas e vai identificar se existe uma relação entre essas variáveis. Vai mostrar para você a magnitude da correlação e também se a correlação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Isso significa dizer que, inversamente proporcional, uma variável sobe, a outra desce e assim, como se fosse uma gangorra, né? E assim sucessivamente. Então, o valor encontrado vai ser negativo, certo? Já na correlação positiva, as variáveis são diretamente proporcionais. Então, se uma sobe, a outra sobe junto. Se uma desce, a outra desce junto. Na correlação de dados, os valores vão de menos 1 a mais 1. Então, não existe correlação com valores diferentes disso. É menos 1 até mais 1. Quanto mais próximo de menos 1 ou mais 1, mais forte é a correlação. Existe um escalonamento dessa correlação. Então, por exemplo, valores que vão de 0 até 0,5 com relação é a dita fraca. 0,5 até 0,7 com relação moderada. 0,7 até 0,9 forte. 0,9 a 1 muito forte. Tem autores que não colocam dessa forma. Colocam como 0 até 0,4 como fraca. 0,4 até 0,6 como moderada. 0,6 até 0,8 como forte. 0,8 até 1 como muito forte. Tanto faz. Assume um autor e segue o jogo. Então, vou contar uma historinha para você. Olha só. Um professor estava preocupado com o rendimento dos seus alunos em uma disciplina qualquer. Está certo? Vamos pensar na disciplina de biostatística? Eu gosto sempre de dar o exemplo da disciplina de biostatística. O professor começou a perceber que existia uma diferença muito grande nas notas de uma prova nos alunos de uma classe. Ele tinha uma quantidade de alunos bem importante. Então, eu vou colocar aqui para a gente trabalhar esse exemplo. na real aqui, né? Ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Onde tinha 20, né? Vai ficar bonito. 20 alunos. Em uma turma de 20 alunos da disciplina de biostatística, ele começou a perceber que as notas eram muito distintas, eram muito diferentes, ele ficou preocupado, né? Ele ficou curioso, na verdade, o que estava acontecendo. Por que um aluno tirava 9,5 e o outro tirava 2? Por que um aluno tirava 9,7 e o outro tirava 1,2? Bom, ao saber disso, então, ao verificar isso, até esse insight na cabeça, ele decidiu fazer um laboratório prático, digamos assim. Quando ele entregou as provas, entregou as provas para todos os alunos, corrigiu as questões no quadro e tudo mais, ele foi perguntando um por um quantas horas de estudo cada aluno se dedicou durante a semana para a realização da prova. Olha que legal! Então, a variável 1 eu posso descrever como horas de estudo. Ok? Horas de estudo é uma variável quantitativa? Claro que é, né? Horas de estudo é uma variável quantitativa de que tipo? 3, 2, 1. É uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque pode ter vírgula. O Joãozinho falou que, prof, eu estudei 3 horas e meia na semana. A Maria disse que estudou 2 horas e meia. O Pedro falou que estudou 4 horas. O Ricardo disse que estudou 6 horas. O Augusto disse que estudou 8 horas. A Joana disse que estudou 10 horas durante a semana toda para a prova. O José falou que estudou 5 horas e meia. E assim sucessivamente. Teve aluno que disse, professor, não estudei para nada. Estudei pouco, professor. Tive pouco tempo. Estudei para caramba. Vamos botar aqui, então, as horas hipoteticamente, falando para o raciocínio. E aqui, o professor, então, foi colocando na outra coluna a nota do aluno. O aluno número 1, que estudou 3 horas e meia, ele tirou, por exemplo, 6,5. Esse aluno aqui tirou 6. Esse aqui tirou 6,9. Esse aqui, que estudou 6 horas, tirou 7,2. Esse aqui, 7,7. Esse aqui, 7,9. Esse aqui, de 5 horas e meia, vamos pensar que ele tirou 7. 4 horas, 6,8. 3 horas, vamos imaginar aqui que ele tirou 5. 2 horas, 3. 4 horas de novo. Esse aqui tirou 4,5. Aqui tirou 1. Aqui tirou 0,5 na prova. 1,5. 3,5. E assim vai. Vou colocar aqui. 9. 8,8. 8. 7,5. Vamos deixar assim. Bom, ao ter, então, esses resultados já obtidos em relação a uma hipótese, né? Só queria ver se realmente tinha alguma correlação. Ele queria saber se existia alguma correlação entre as horas de estudo e a nota do aluno. A gente pode fazer isso na raça mesmo, na caneta, no papel. Nas minhas aulas de biostatística eu explico isso na caneta, no papel, no quadro, como que você chega nesse resultado aqui. Aqui, igual a correlação, correu, abre um parênteses, seleciona isso aqui, dá um ponto e vírgula e seleciona isso aqui e fecha o parênteses. Excel, agora, ele recebeu o comando do seguinte. Excel, eu quero que você faça para mim a identificação da correlação de dados entre essas duas matrizes. A matriz das horas de estudo e da matriz nota do aluno. Olha a correlação, quanto é que deu? 0,9. 0,9 é uma correlação dita muito forte, porque acima de 0,9 é muito forte. O que o professor, então, interpretou? 0,91 nessa arredondada. O que o professor, então, interpretou? Existe uma correlação positiva, 0,91 está positiva, entre as horas de estudo e a nota do aluno. Ele identificou que, quanto mais os alunos estudavam, maior era a nota. Só porque isso não é uma causa e efeito. Não significa que esse aluno aqui, se ele estudar 6 horas, ele vai tirar 9. Não, não é isso. Quer dizer, não é uma causa e efeito. É simplesmente uma correlação entre os dados. Agora, é uma correlação muito forte. Então, quer dizer que o professor pode auxiliar nisso. O professor pode dizer o seguinte. Galera, como a disciplina é biostatística, eu fiz uma correlação de dados. É claro que aqui foram os próprios alunos que disseram. Óbvio que tem o viés do próprio aluno. Não se sabe se realmente essa aluna aqui, por exemplo, que eu não lembro quem foi o nome aqui, a Joana, acho que foi Joana, que estudou 10 horas. Pode ser que tenha sido menos, pode ser que tenha sido mais. A gente não sabe. Mas foi uma brincadeira aí. O professor pode intervir. De acordo com o que vocês me disseram e a nota que vocês tiraram, as pessoas que estudaram mais tiraram uma nota maior. Então, capricha na próxima aula. Capricha nos próximos estudos. Capricha para a próxima prova. Quem sabe, se você estudar mais, você pode elevar a sua nota. Isso é muito interessante. Então, existem essas brincadeiras aí de análise de correlação de dados. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar assim. Tempo fora de casa. E aqui, gasto com energia em reais. Então, aqui eu posso fazer uma correlação. Será que o fato de eu ficar fora de casa, quanto mais eu fico fora de casa, será que existe uma relação com a energia elétrica que eu gasto? Será que eu vou gastar menos energia? Então, eu vou limpar isso aqui. E vamos pegar aí um estudo de casa de 20 pessoas. Certo? A pessoa número 1, ela fica 10 horas fora de casa. A pessoa número 2 fica 5 horas fora de casa. 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7, 6, 5, 4, 8, 7, 9, 6, 5. Opa, deu ruim. 6. Tá, tudo bem. Vamos lá. Segue. 5, 9, 10, 12, 14 horas fora de casa. Só corre e dorme, né? Não faz mais nada. 5 horas. Ok? Lembrando que tempo fora de casa em horas é uma variável quantitativa de tipo contínua, né? Porque nós temos as vírgulas. O gasto com energia, o gasto em reais com energia, também é uma variável quantitativa, contínua. Está a cifra certinho. Reais. Será que reflete na conta de luz? A pessoa que fica 10 horas fora de casa gasta, por exemplo, 50 pila de energia. A pessoa que fica 5 horas fora de casa gasta 100. A pessoa que fica 6 horas fora de casa gasta 85. A pessoa que ficou 7 horas de casa, essa pessoa que ficou 7 horas fora de casa, gastou, por exemplo, 80 reais. Ok? A pessoa que ficou fora 8 horas, fora de casa 8 horas, gasta aí 60 pila. 10 horas, essa aqui, gastou 52,36. Eu vou colocar umas vírgulas nervosas aqui. 49,34, 35. 8 horas, 39,78. 7 horas fora de casa, 58,51. 6 horas fora de casa, 83,21. E aí eu vou completar aqui para a gente tomar esse raciocínio um pouco mais rápido. Tá certo? 101 reais, 52 reais, 59 reais. 5 horas, 99 reais. 103 reais, 105 reais. 10 horas, gasta 40 pila. 12 horas, 30 conto. 14 horas, 28. E 5 horas, 90. Beleza. Será que existe correlação entre esses dois dados aqui? Correio, abre parênteses, primeira matriz, seleciona, ponto vírgula, seleciona. Correlação negativa, tá vendo? Deixa eu dar um destaque aqui, bom. Olha lá. Duas casas. Menos 0,82. O que isso significa? Significa que existe uma correlação negativa forte entre o tempo fora de casa e o gasto de energia. Ou seja, quanto mais tempo eu fico fora de casa, menos eu gasto com energia. Ou seja, mais eu economizo. É o que parece ser uma coisa óbvia porque eu estou fora de casa, não tem nada aceso, nem lâmpadas, nada. Eu gasto menos. Só porque eu gasto mais com outras coisas. Eu vou gastar mais com, por exemplo, alimentação, transporte. Então, está vendo? A correlação não é simplesmente uma causa e efeito de duas variáveis. Tem várias variáveis que estão envolvidas. E existem vários exemplos que nós podemos dar em relação a esse aspecto da correlação. Agora, eu retomo para o exemplo da educação física. Então, vamos lá. Agora vai ficar massa, hein? Agora que você já entendeu a parte conceitual do coeficiente de correlação, Então, qual que era a ideia aqui? Era verificar se existia correlação entre, por exemplo, o tempo de prática e a distorção da imagem corporal. Então, para saber isso, basta a gente fazer isso aqui. Correl entre o tempo de prática de todos os participantes com a distorção. Qual o valor que deu? Está vendo aqui? menos 0,07. Renundando, dá menos 0,1. Uma correlação muito fraca. Não existe essa correlação. Não existe. Praticamente, não existe. Está muito próximo de zero. Então, não existe correlação entre esses participantes aqui entre o tempo de prática e a distorção. Então, o tempo de prática não interfere em nada na distorção da imagem corporal. O que nós podemos fazer também é uma correlação entre o tempo de prática Eu vou fazer tudo aqui com você. Com a insatisfação. Para você ver como a estatística se aplica à educação física. 0,02. Então, existe também. O tempo de prática não interfere em nada. Está vendo? Olha. 0. 0,02. O tempo de prática não é importante para a distorção nem para a satisfação da imagem corporal. Pelo menos nesses praticantes. Então, o fato do cara praticar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não interferiu em nada. Na distorção e na insatisfação com a imagem corporal. Brincadeira, né? Mas é aí, ó. Está aí, tá? Isso colocando todos juntos, né? Homens e mulheres. A gente estratificou depois para o masculino e feminino para a gente saber se tinha diferença para o feminino e para o masculino. Agora, vamos pegar uma outra aqui, ó. A idade. A idade é legal. E era uma hipótese nossa. A gente achava que a idade poderia interferir na distorção e na insatisfação. Vamos fazer então aqui, ó. Junto, ó. E como é... Por isso que o TCC dá trabalho, né? Com a distorção. Olha lá, ó. 0,1. Também igual a... Essa aqui, mas insignificante. Está vendo? Insignificante. Vou fazer também... Eu já posso copiar aqui também, ó. Vamos copiar. Fazer assim que é mais fácil, né? Editar aqui, ó. Com a insatisfação. Só puxar aqui, ó. Ó. Está vendo? Menos 0,22. Correlação fraca ainda, mas está aumentando, né? Entre a idade e a insatisfação. Agora, vamos ver uma outra correlação aqui, ó. Com o peso. Ah! Esse aqui, sim. O peso. O peso do indivíduo e a distorção. Essa era uma hipótese que a gente tinha, muito forte, inclusive. Quanto maior o peso, maior a distorção. Era essa a hipótese que a gente tinha. Vamos lá pegar isso aqui. Peso. Distorção. Vamos ver se isso vai acontecer, se a nossa hipótese se confirma ou se não. Se a nossa hipótese se rejeita. Quanto é que deu? Ó. Menos 0,25. Está vendo? Para todos, né? Para todos. Para todos. Agora, vamos fazer com a insatisfação. E assim, a gente vai brincando, ó. Peso com a insatisfação. Lá, ó. Menos 0,23. Está vendo? Isso para todos. Mas sabe o que é legal? A gente fazer para homens e mulheres. Então, agora, eu vou fazer só com as mulheres. O peso e a distorção. Então, eu vou pegar o peso até o número 1. Até onde acaba o número 1, que são as mulheres. Ó. Até aqui, ó. Com a sua distorção. Agora, eu vou só olhar para as mulheres. Eu já fiz isso. A gente já fez. A gente publicou já, né? O que aconteceu? 0,004. Então, não interfere em absolutamente nada, né? O peso corporal na distorção. Agora, vamos ver se isso acontece com a insatisfação. Olha lá. Menos 0,49. Ai, ai, ai. Agora deu uma correlação praticamente moderada. Ou seja, quanto maior o peso, mais ela quer ser menor. Porque deu negativo, né? Deu negativo. Então, quanto maior o peso, esse número aqui vai ser mais negativo. Ele vai ser menor. Só que se esse número for mais negativo, significa que ela tem mais insatisfação. Mas é porque é o seguinte. Menos 4, olha só. Menos 4 é pior que menos 3. Ela é mais insatisfeita do que o menos 3. Ou seja, o peso vai aumentando, a mulher vai se tornando mais insatisfeita. Muito legal, né? Isso é muito legal. Inclusive, está no artigo científico. A gente escreveu sobre isso aí. Certo? Então, pega bem essa ideia. Menos 0,49. Agora, o que acontece? Acontece que nós temos também o que nós chamamos de coeficiente... Vou escrever aqui. Coeficiente de determinação. Mo, o que é coeficiente de determinação? Coeficiente de correlação? Eu entendi. Ali eu vi que tem relação, né? Tem correlação moderada entre a insatisfação e o peso. Podemos até colocar com o IMC. Quer ver? Vamos tentar fazer com o IMC para ver o que acontece. Correio do IMC. De todas as mulheres. Vamos até onde acaba o número 1 aqui. E... E... Certo? Com a insatisfação. Vamos para a insatisfação direto aqui. Como ela gostaria de ser, no caso, né? A relação... A diferença entre como ela gostaria de ser e pelo que ela se vê. Olha lá. Então, muito parecido. Muito parecido. Então, a estrutura corpórea da pessoa, né? A relação entre o peso dividido pela estatura quadrada também causa uma correlação moderada e quase moderada de insatisfação com o IMC. Quanto maior o IMC, mais insatisfeita a pessoa é. O coeficiente de determinação, que eu acho muito fenomenal, o coeficiente de determinação é chamado de R². O que significa isso, R²? O R² vai dar uma relação do coeficiente de correlação multiplicado por ele mesmo. É um fator que a gente chama de determinação. Ele vai determinar o quanto uma variável influencia na outra. Certo? Para ficar mais claro, olha só. Saca esse exemplo. Se eu pegar esse valor aqui, tá? Esse valor aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse valor aqui. E multiplicar por esse valor aqui, que é o R². O que é R²? Bom, quando a gente fala em coeficiente de correlação, na correlação a gente chama a correlação de Rzinho. É um R minusclusinho. Sabe? É um R pequenininho. É um Rzinho. Assim, ó. Esse é o R. R é isso aqui. Então, aqui eu tenho um R igual a menos 0,5. Arredondando. Só que o coeficiente de determinação precisa estar em porcentagem. Para encontrar em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Então, o que que eu faço? Pego esse. Pego parênteses. Pego esse. Pego por esse. E aí eu multiplico por 100. O que que apareceu aqui? 24,6286 e mais uns números, né? O que eu posso fazer também é simplesmente assim, né? Esse. Esse. Dá um OK. E bota aqui a formatação como porcentagem. Se não aparecer aí no editor. Aqui na gravação. Por causa do editor, tá galera? Ó. 24,63. O que que isso significa? O que que isso significa? Aqui não foi o peso? Satisfação? Teve uma correlação negativa de 0,49, né? Praticamente 0,5. Moderada correlação. Quando eu pego esse valor aqui e multiplico por ele mesmo ao quadrado, eu tenho 24,63. O que que isso significa? Significa que a insatisfação com a imagem corporal das mulheres é determinada em 24,63% pelo peso corporal. Ou também posso falar assim, ó. O peso corporal, ou seja, a massa corporal, o peso de balança dessas mulheres, determina 24,63% da sua insatisfação com a imagem corporal. Estatística aplicada à educação física. Desde o começo a gente tá falando sobre isso aqui nesse curso. Nós publicamos isso aí. Busca lá. Boa Ciri Pereira Júnior. Natália Aparecida Petri. Petri com Y no final. Imagem corporal. Vai aparecer. Se a primeira coisa aparecer no Google é o nosso artigo. Baixe o artigo. Tá tudo isso aqui explicado lá. 24,63% da insatisfação da imagem corporal das mulheres é determinada pelo peso corporal. Isso significa que a mulher se preocupa, nesse caso aqui, com o peso balança. Mesmo que você ensine, vai pro personal de gordura, se preocupa com o personal de gordura, mas ali, ó. Praticamente uma dor entre quatro dores é por culpa do peso. Não sou eu que tô falando. É a estatística que tá falando. E nós usamos a estatística pra explicar isso no artigo, escrever isso no artigo científico e assim deixar o nosso estudo mais elegante. Isso que eu só falei do peso com a insatisfação tem todos os outros dados pra analisar. O tempo de estudo, tem a estatura, o personal de gordura, tem o masculino também que eu não falei. Mas é claro que eu não vou aprofundar isso aí, porque senão esse vídeo vai ficar com três horas, não é verdade? Mas o que eu quero que você entenda é que a correlação de dados está totalmente relacionada com a educação física, certo? Outra coisa importante que a gente fala da educação física em relação aos coeficientes de determinação e também o coeficiente de correlação, né? A correlação e o r², como a gente pode, por exemplo, inferir que nós podemos, ao invés de utilizar uma análise, a gente utiliza outra análise, certo? Eu vou explicar isso pra você na próxima aula. Vou mostrar um exemplo também sobre o coeficiente de determinação um pouco mais aprofundado e também, claro, explicando, dando exemplos da área da educação física sobre o coeficiente de correlação. Nessa aula é isso, então, meus queridos. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado e despertado aí essas curiosidades, esses interesses em relação à estatística aplicada à educação física. Valeu? Espero no próximo vídeo, então. Um abraço. Até mais. Tchau.